técnico de som, que no Brasil era mais sonorização pra carro e aí eu comecei a quero, sempre foi minha vontade quando eu saí do Brasil, eu sempre tinha aquele desejo de começar a trabalhar com isso infelizmente nos Estados Unidos eu não consegui trabalhar só consegui voluntariar mas esse voluntariado me ensinou muito que possibilitou eu pegar trabalho depois voluntário é legal por causa disso, né a gente aprende com os outros e ajuda os outros e aquela coisa, é uma troca, né que vale como experiência exatamente, se eu posso dar uma dica pra qualquer pessoa eu sei que tem situações tem profissões que não funcionam exatamente assim mas se você puder as pessoas perguntam muito como é pra arrumar trabalho e na minha área foi exatamente isso foi através do voluntariado que abre muitas portas porque pra você começar pra você mostrar que você sabe ou pra você mostrar o que você tem a oferecer no voluntariado é muito mais fácil muito mais fácil que uma pessoa te dar emprego entendeu? você tava lá de graça começa aos pouquinhos e aí as pessoas vêem ele tem capacidade demais e aí as pessoas por exemplo na Wilson as pessoas que trabalham ali a maioria delas estão na indústria eles já fazem parte já são profissionais e foi o que aconteceu comigo um dos meninos lá viu eu trabalhar e falou eu preciso de ajuda no meu trabalho tá afim? eu falei claro e aí eu fui lá e abriu as portas pra área de produção de eventos e aí daí pra frente foi só né você vai aumentando o seu network você vai aumentando as pessoas que você vai conhecendo os oportunidades vão aparecendo e aí